Deputado bancada PD Mariano Asanami Sabino Hateten, Governo Precisa Dignifica Contribuição Profissional Siranean, Raneção Médico, Segurança, Jornalista, Inclui Timoruan Hirak nebe Ramos Lixo e a Situação Difícil, Nunei, Bele Ramores, Vontade e a Profissional Sirane, Nebe Entrega An Bad Risco, Roatem Brani, Rodihambrik e a Linha Oin, Luta Contra a Covid-19, Nebe Mundo Toma Precupa, No Iha Momento Nebe Emohoto Isola An Iha Uma, Ma Ibe Profissional Hirak nebe Tenke Husik Sirane Família, Continua Sai No Halo Serviço Iharish Kunilaran. Hanesan Deputado Asanami, Parlamento Enva, Katak Nela Justu, Au Russo Hoakrai Kanba, Governo Paratuhadia, Também a Situação Nebe Que Difícil, Emohoto Conta Katak, Emohoto Taok, Emohoto Halai, Mas Ema Baludet, Mais Frontline, Ita Tengue Apreciar Sirane. La Oste, Ba Frontline, Durante Ne Haakasan Para Açor Covid-19, Ba PNTL, Ba FDTL, Ba Médico Sirahoto, Ba Cleaner Sirha, Ba Bombeiro Sirha, Ba Guarda Prisioneiro Sirha, Sirahoto, E Fronteira, Imigração, Sirahoto Nebe Que Durante Ne Esforço Toma Para Açor Covid-19, Pedir, Em princípio, Que Dania, Paralemento, Ma Sató, O Te Anakata, Ita Precisa Dune Para Açor Ré, Ba O Sa Nebe Que Natón, Ba Sirha, Ba Atual Serviço, Durante, Durante Covid-19, Também Ame Propõe, Ba 60 Dólar Por Dia, Ba PNTL, FDTL, Ba Guarda Prisioneiro, Ba Bombeiro Sirha Nebe Que Frontline, Ba Médico Sirahami, Propõe Natón, Ba 2.500 Por Més, E Mux, Ba Média Sirah Nebe Que Iha Oin, Tamba, Ruto Ruto Nebe Que Halos Serviço, Ba Frontline, Ida Nema Base, Ba Iira, Kando Ita Aprova O Orçamento, 2.000, Do, 250.000, Nebe Que Coloca, 150.000, Ba Alor, Da Covid-19. Iha Terça Feira Semana Né, Governo Lihussi Reunião Interministerial, Aprova Ona Subsídio, Ba Profissional Linha Oin, Romontante Bot, Liu Dólar Americano, Ruanulo Resen Lima, No Kik Liu, Dólar Lima, Cada Loron. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Gemene. E aí E aí E aí E aí